conversão. É a hora de sair das trevas e entrar no brilho da tua verdade. Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em cinco segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas e quarenta e quatro minutos em Manaus. A partir de agora. Você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é notícia nesta terça-feira. Estado e Prefeitura alinam convênio para implantação de ônibus elétrico em Manaus. Ministério Público investiga aumento de até novecentos por cento nos preços das passagens aéreas para o Festival Folclônico de Parindis. Justiça nega pedido da Eletrobras para abrir com portas da hidrelétrica de Balbina. Defesa civil do Estado segue no monitoramento diário do nível dos rios. Previsão é que o Rio Negro ultrapasse os vinte e nove metros. Comissão de Assuntos Econômicos pode votar exigência de CPF para postos em loterias. Sola cai pela segunda vez seguida e volta a ficar abaixo de quatro e setenta. Ucrânia. Dezenas de milhares foram mortos em Mariupol, onde os ursos podem ter realizado ataque químico contra a população. Polícia francesa chega a Ucrânia para investigar crimes de guerra. Você prepara batalha que pode encerrar guerra encurralando defensores de Mariupol. Motociclista morre em choque com ônibus na André Araújo. Pedreiro é morto dentro de bar no Iranduba. Homem é morto a tiros na avenida do turismo. Na ação outra pessoa ficou ferida. Homem é suspeito de roubar bicicleta e é espancado e morto a tiros no Novo Aleixo. O Jornal da Manhã, setenta e três anos no ano, começa agora. Cinco horas e quarenta e seis minutos em Manaus. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa Alvarã. Boiona em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Mana Capuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Bomba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tocunaré em Anori FM em Anori. Apui FM em Apui. Tocumar FM em Novo Aripu Anã. Vitória FM Rio Preto da Eva. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anori. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Achenim Distrito de Borba. E Maripa FM ponto com em São Sebastião do Atumã. Cinco horas e quarenta e sete minutos em Manaus. Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do Tempo. O Date and Time diz que o dia hoje terá duração de doze horas, cinco minutos e três segundos. Com meio-dia solar exatamente às doze horas. Manaus segue de tempo instável com madrugada chuvosa dentro da previsão do clima-tempo de vinte e cinco milímetros com probabilidade de noventa por cento. A temperatura que é de vinte e quatro graus terá máxima de trinta graus Celsius. A umidade do ar é de noventa e cinco por cento. Os ventos estão com quatro quilômetros hora de velocidade. É terça-feira, doze de abril. Chegamos aos cento e dois dias do ano e faltam duzentos e sessenta e três para terminar dois mil e vinte e dois. Hoje é dia de Santa Ida. Também é o dia do obstetra, dia nacional do humorista e o dia da intendência do exército brasileiro. A mitologia romana tinha início o festival da Cerealia, deusa dos grãos e dos cereais e que durava sete dias. Essa é a edição vinte e seis mil seiscentos e vinte e quatro do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais cinco centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em vinte e sete metros e oitenta e sete centímetros. Já havia subido oito metros e quarenta e três centímetros. A aeroporto. O Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Cinco horas e quarenta e oito minutos em Manaus. Local. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia a equipe, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia ao Alex, o Eduardo, o Itamar Jardina, que está na sonoplastia. E a linha já está aberta para Alberto Peregrini. Muito bem, muito bem. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Bom dia a toda a equipe. Peregrini, chuva na madrugada e o tempo continua estável, chovendo ainda em muitas partes de Manaus. Por exemplo, como aqui, Paulo, na área da zona leste da cidade. Já foi mais forte, agora ficou apenas aquele chuvisto, mas aproximadamente, Paulo, a uma hora, quarenta minutos atrás, a chuva era muito forte em toda a zona leste de Manaus. Nós estamos nesse momento nas proximidades aqui do estacionamento do pronto-socorro Platão Araújo, onde nós já podemos observar, Paulo, que a chuva já está deixando aqui essa área da cidade. Peregrini, uma fantua, é a Júlia Oliveira, ela é uma criança ainda, ela mora na rua Barão do Suruí, lá no Parque das Laranjeiras. É a Júlia Oliveira que gosta de ouvir Alberto Peregrini todos os dias. Opa, muito obrigado, Julinha, bom dia pra você, bom dia seus pais aí, todos os seus parentes, muito obrigado pela audiência, tá, Julinha? Muito obrigado aí pelo seu carinho com a equipe do Jornal da Manhã. Peregrini e os acidentes envolvendo motocicletas não param, né? Pois é, Paulo, continua, né? Depois dos registros que nós fizemos aqui no Jornal da Manhã, do final de semana, onde nós registramos muitas mortes, Paulo, na segunda-feira, logo pela manhã, já tivemos também logo um acidente com morte. Foi na Avenida André Araújo, quando o ônibus do transporte coletivo da linha 615 acabou se envolvendo num acidente com uma motocicleta. Foi naquele ponto de ônibus, naquela parada de ônibus, bem em frente a Suzã, na André Araújo, e o acidente foi no sentido de quem vem do centro para o bairro. Peregrini e o transporte coletivo, como é que está nesse instante? Na mais absoluta tranquilidade, Paulo, como você sempre nos determina, nós estivemos nas principais garagens do transporte coletivo, aí também nos terminais, como por exemplo, Terminal 4, que fica bem vizinho ali ao Instituto Médico Legal, os ônibus saíram no horário determinado ali da União Cascavel, tudo tranquilo, e o mesmo ocorrendo no Terminal 5, né, que fica ao lado da empresa global, tudo dentro da normalidade, primeiro ônibus saindo às quatro horas e cinco minutos. Depois de muitos acidentes acontecidos naquela área, Peregrini, Rodrigo Otávio continua sendo o local preferido das carretas para alta velocidade, Peregrini, continua alta velocidade, nada foi feito, não há sinalização, não há nada, nasceu o semáforo, você para no semáforo, a carreta vem em alta velocidade e geralmente bate motocicleta, bate nos carros, mata pessoas, nada foi feito até agora. Pois é, vamos esperar, né, Paulo, mais uma vez, que providências sejam tomadas ali naquela área, não é de hoje que é noticiário, não é de hoje que a população pede uma sinalização, ali o correto ali também seria um corujinha, né, Paulo, um radar, ele passou fora das leis de trânsito, multa, passou com velocidade e multa, é só assim que o trânsito vai ser ordenado aqui. Infelizmente, nossos motoristas, a grande maioria não, vai tudo direitinho, não tem problema com velocidade, com nada, e não vai ter problema se tiver radar. Mas esse que anda aí descumprindo as leis de trânsito, merece sim uma multa e dá boa. Eu acho muito bonito quando eu vejo ali na Rodrigo Otávio um agente ali atrás da árvore, atrás do muro, tacando a caneta, rabiscando quem tá descumprindo as leis de trânsito. Pois é, Peregrini, de óculos escuros ainda, né? Pois é, eu acho muito bacana isso, Paulo. Quem dirige direitinho não tem que ter medo, deixa ele escondido lá. Agora, quem descumpra a lei de trânsito merece sim ter rabiscado, pegar uma multa por dia. Peregrini, bom trabalho pra você, bom trabalho pra nós, te cuida, toma cuidado com aquaplanagem, Peregrini e pistas molhadas. Muita, Paulo, chovendo bastante, a gente tá tomando cuidado direitinho, a gente observa também que o motorista tá com o farolzinho ligado ali na luz baixa, Paulo, a velocidade é imprimida pelos motoristas do transporte especial, o transporte rodoviário é menor nesse momento devido a pista molhada, cê colocou também aí a questão do aquaplanagem, né, Paulo, que causa muitos acidentes também, a gente pede aos nossos motoristas aí da cidade que reduzam a velocidade nesse momento. Um ponto de maior congestionamento, não, de procura de veículos, de tráfego mais concorrido, Paulo Guerra, Avenida Grande Circular, Avenida Buriti e Alameda Código de Ferreira, já com uma boa demanda nesse momento, todos em direção ao centro da cidade, Paulo Guerra. Até daqui a pouco. Cinco horas e cinquenta e quatro minutos em Manaus. O governo do estado decretou ponto facultativo nas repartições públicas, autarquias e fundações do estado na próxima quinta-feira, ressalvados todos os procedimentos já agendados pelo sistema estadual de saúde. O estado leva em consideração o feriado religioso obrigatório da sexta-feira da Paixão de Cristo, no dia quinze, e a tradição dos ofícios religiosos, que impõe ainda a guarda a quinta-feira da Semana Santa. Começa nesta quarta-feira e vai até sexta-feira o Feirão do Pescado Especial Semana Santa, que vai colocar à venda cem toneladas de peixes em Manaus. O evento acontece em três pontos da cidade e conta com pescado a partir de oito reais e noventa centavos o quilo. O Feirão do Pescado ocorrerá simultaneamente no Centro Social Urbano, no bairro do Parque Dez, o CSU do Parque Dez, na Zona Centro-Sul, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinhola, no bairro da Cidade Nova, na Zona Norte, e no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, no bairro do Crespo, na Zona Sul. Vão ser comercializados pescados como tambaque fresco, uma trinchã inteira de um quilo e acima de um quilo, e pirarucu fresco, além de outras espécies. Nos dias treze e catorze de abril, o horário de funcionamento, amanhã e depois do feirão, será das seis da manhã e seis da noite. Já no feriado da sexta-feira santa, dia quinze de abril, funcionará das seis ao meio-dia. Excepcionalmente nesses dias e locais, as feiras e produtos regionais da ADS também estarão em funcionamento. Onde você ouviu seis da noite, seis da noite não existe, dezoito horas, a noite começa a partir das dezoito horas. Cinco horas e cinquenta e cinco minutos em Manaus. O Ministério Público Federal prorroga o prazo para as inscrições para o processo seletivo para contratação e formação de cadastro, reserva de estagiários de graduação em direito e administração, e serão lotados aqui em Manaus e para estagiários de pós-graduação em direito que atuarão em Manaus e também lá em Tabatinga. Os interessados poderão se inscrever até o dia catorze deste mês de abril de dois mil e vinte e dois. Para os estagiários de graduação, a bolsa estágio tem um valor de novecentos e setenta e seis reais. Já para os de pós-graduação em direito, o valor da bolsa é de um mil novecentos e cinquenta e dois reais. Os estagiários receberão ainda auxílio transporte no valor de onze reais por dia, estagiado, cumprindo jornada semanal de estágio de vinte horas. Mais informações referentes ao processo seletivo serão divulgadas no endereço eletrônico www.mpf.mp.br barra am barra estagi traço conosco. E nesta quarta-feira, a partir das nove horas da manhã, os alunos dos cursos de teatro e do coral da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT, vão ensinar a paixão de Cristo lá na sede da instituição. A apresentação será gratuita e o público pode acessar também de forma gratuita. A dramatização vai reconstituir os últimos passos de Jesus Cristo na terra, passando pela crucificação em ressurreição. O evento é uma celebração aos festejos em comemoração à Páscoa. A peça envolve cerca de cinquenta participantes e idosos divididos entre as atividades de teatro, dança e coral. A população de Cacau Pereira recebe atendimento de assistência social, saúde e cidadania durante o dia de hoje. A reportagem é de J. Rai. Moradores do distrito de Cacau Pereira, Alto de Nazaré, São José, Parque Caboclo e comunidades próximas vão ser contemplados hoje em mais uma ação itinerante da Prefeitura de Iranduba nas comunidades do município. A ação integrada entre as secretarias municipais de assistência social, saúde, pronto atendimento ao cidadão PAC e cartório do segundo ofício vai ofertar serviços relativos ao cadastro único, auxílio Brasil, emissão da carteira do idoso, atendimento físico social e benefício de prestação continuada, o BPC. A equipe do CRAIS, Centro de Referência da Assistência Social, lembra a todos os beneficiários do BPC que eles precisam manter o cadastro único atualizado. O mutirão de atendimentos de hoje em Cacau Pereira será das oito às quinze horas no ginásio José Aldo da Fonseca, onde também haverá emissão de primeira e segunda vias de RGs, certidões de nascimento e CPFs. Serão também ofertados serviços de saúde como vacinação, triagem, testagem rápida, enfermagem, entre outros. Para o prefeito Augusto Ferraz e a secretária de assistência social do município, Luana Medeiros, esses mutirões de atendimento têm o propósito de encurtar a distância entre a população e os serviços públicos aos quais ela tem direito. De Iranduba, J. Rai para o Jornal da Manhã. Cinco horas e cinquenta e nove minutos, quem retransmite o Jornal da Manhã. Rádio Circuito FM, show dos bairros, alternativa da Assembleia de Deus e rádio alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Açaí no Porto da Feira, em Codajás. Voz Um Novo Tempo, Uma Nova História, em São José do Almatari. Voz Seis Irmãos, no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, na Vila Rica de Caviana. E Súdio Natividade, em Novo Airão. Beruri e Josivã, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus, no Caldeirão. Rádio Voz, de Canutama. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Imundar, ponto web rádio. Voz da Liberdade, em Boa Vista, do Ramos. Comunitária da Assembleia do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura, no repartimento do Tuiué. Voz da Riauí, Big Bom, em Iranduba. Comunitária em Nianguera, na Foz do Canumã, no Distrito de Borba. E Voz da Irão, em Novo Airão. Agora, seis horas. O tempo é instável em Manaus. A temperatura é de vinte e quatro graus. E o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo. E volta em dois minutos. Na hora do seu almoço ou jantar, aquela carne de sol suculenta, aquela picanha na espada. Ah, e na Semana Santa, tem lançamento no rei. Virar o puder fumado em crosta de farinha do arimi, purê de macaxeira e acessórios. Venha conhecer. Rei do Churrasco. Mais de trinta anos com você. Em dois endereços. Avenida Castelo Branco, com Ramos Ferreira. E Avenida Noel Nútil, Cidade Nova. Pedidos pelo Instagram, arroba Rei do Churrasco Oficial. Rei do Churrasco. O melhor banquete da cidade. Mais de cem combinações. De mate pra você. Copão de pão de queijo. Todo mundo vai querer. São mais de trezentas lojas. Em todo o Brasil. Um sabor irresistível como você nunca viu. Por isso não se engane, escolha o original. Rei do Mate é gostoso. Rei do Mate é natural. Chegou o Rei do Mate no Shopping Ponta Negra, piso 2L2. Rei do Mate. Por isso não se engane, escolha o original. Rei do Mate é gostoso. Rei do Mate é natural. O governo do Amazonas fez o restaurante Prato Cheio para você se alimentar bem. Por apenas um real, você e sua família podem comer à vontade. Já são cerca de sete mil refeições servidas todos os dias em dezesseis restaurantes. E vem aí novas unidades na capital e interior. Bom apetite. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Quer comprar barato? Bora na APA. Quer facilidades? Bora na APA. Fogão quatro bocas com acendimento automático. Em doze de oitenta e um e cinquenta e oito. Estofado com chazinha. Em doze de cento e oito e vinte e cinco. Armário ponte para cama de solteiro. Em doze de oitenta e setenta e cinco. Roupeiro cabelinha. Só seiscentos e sessenta e nove reais. Comprando a vista com fixe. Você ganha um belo desconto. A APA Móveis. Aqui você economiza mesmo. CYC duzentos e quarenta e seis. Rádio Difusora FM. Noventa e seis vírgula nove megahertz. Manaus. Amazonas. Noventa e seis vírgula nove. Difusora. Difusora FM. Em busca da informação. Encontrou. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Dez horas, três minutos em Manaus. O governador Wilson Lima esteve no município do Cadeiro da Vaz em mais uma ação. Que foi acompanhada pelo repórter Alberto Peregrini. Muito bem. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O governador Wilson Lima esteve ontem no município do Cadeiro da Vazia. Chegou lá com a primeira edição do governo presente no interior do estado. Falou também sobre a feira que será revitalizada. A feira que tem sua obra está parada há mais de dez anos. E o governador vai revitalizar a feira. A feira da Gutierrez. É uma feira que é logo ali na BR-319. Quem faz o desembarque aqui do outro lado, quem vai para a Altazes, para o Cadeiro Castanho. E uma obra que tinha começado há mais de dez anos. Enquanto isso, os feirantes estavam ali naquela parte da frente, numa estrutura improvisada, sem as mínimas condições de trabalho. E hoje, graças a Deus, nós estamos iniciando o trabalho naquela feira. Nós fizemos, junto com a nossa Secretaria de Infraestrutura, algumas adaptações. De acordo com as necessidades e também o aval dos feirantes. E daqui a seis meses, essa estrutura vai estar pronta. A gente vai estar entregando para esses feirantes. Não vai ser uma feira. Vai ser um centro de compras. Vai ser um negócio bacana, viu? Negócio moderno. E outras novidades? Outras... Você trouxe seus benefícios também para o município? É, a gente veio fazer aqui algumas entregas que são importantes. A questão dos créditos que nós estamos fazendo. Uma parceria com a Prefeitura, para o nosso Liceu Itinerante, que é uma oportunidade. A gente entrega aqui instrumentos, concede para a Prefeitura, para que ela toque essas atividades, junto àqueles alunos, para que possam desenvolver essa questão da arte. Enfim, e tem uma série de outras atividades aqui para o Careiro da Vásia, que é um município que fica aqui do lado de Manaus e tem uma necessidade muito grande. O que a gente está fazendo, Pelegrini, é dando oportunidade para as pessoas. Nesse momento, a gente enfrenta algumas crises, como a questão da fome e também do desemprego. Então, a gente está ampliando o nosso atendimento no assistencial e também dando oportunidades de gerar emprego, dando oportunidade para as pessoas, para que possam ter ali sua renda. Você é o governador que governou na maior enchente de todos os tempos. E eu vi você observando o rio ali, rapaz. Pois é, me deu uma preocupação porque o nível do rio aqui, ele já está um pouco acima do mesmo período do ano passado. Então, é algo que a gente está atento e a gente já montou. Eu tenho reunido muito com o meu pessoal da Defesa Civil e a gente está muito atento a todo esse movimento das águas para que a gente possa se antecipar, Pelegrini. Assim que a gente tiver qualquer anormalidade aqui, a gente já vai entrar com a nossa ajuda. E aí, como a gente já está fazendo, por exemplo, ali no Juruá. Eu estou indo nessa terça-feira para o Juruá, vou ali para alguns municípios que já começam a ser atingidos por essa subida de rios para verificar a situação e também na sequência já levar a ajuda do Estado. Governador, muito obrigado pela sua atenção com a reportagem da Difusora. Muito bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Seis horas, seis horas e seis minutos em Manaus. Para detectar criadores de vetor da malária, o mosquito Anopheles, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, realiza semanalmente captura de larvas e adultos desse mosquito. No primeiro trimestre deste ano, já foram realizadas dezesseis atividades de campo com coletas sintomológicas. Nesta terça-feira, a partir das quatorze horas, acontece o primeiro encontro municipal de organizações da sociedade civil e entidades governamentais com o objetivo de fortalecer as entidades representativas de pessoas com autismo e suas famílias. O tema do encontro será avanços e desafios no atendimento das pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista e também visa conhecer a situação atual da população com autismo na capital. O evento será realizado no Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. A programação da Prefeitura de Manaus é realizada em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no último dia dois de abril. O Amazonas aplicou até esta segunda-feira seis milhões oitocentos e quatro mil novecentos e cinquenta e duas doses de vacina contra a covid-dezenove. De acordo com os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, foram aplicados três milhões, cento e quatorze mil trezentos e quarenta e uma doses, primeiras doses, dois milhões, quinhentos e quarenta mil seiscentos e dez segundas doses e sessenta mil e quinhentos e oitenta doses únicas. Ainda conforme os dados, um milhão setenta e dois mil novecentos e trinta e duas pessoas receberam a primeira dose de reforço e dezesseis mil quatrocentos e oitenta e nove a segunda dose de reforço. O Amazonas registrou ontem dezessete novas infecções pela covid-dezenove, totalizando quinhentos e oitenta e um mil seiscentos e setenta e nove casos da doença em todo o estado. No documento foi confirmado após as investigações, uma morte pela doença levando para quatorze mil cento e sessenta e um o total de óbitos. As informações constam no boletim epidemiológico divulgado nessa segunda-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde. Em Manaus, vinte e três pacientes estão internados, sendo dezessete em leitos clínicos e seis em UTI. Entre os hospitalizados, treze não foram vacinados, três tem esquema vacinal incompleto e sete tem esquema vacinal incompleto ou completo. A prefeitura lá de Manacapuru vai realizar um torneio de pênaltis, é isso, José Huberto Zeguideg? Muito bem, Paulo Guerra. Só pra informar, né, que a prefeitura de Manacapuru vai realizar o maior torneio de pênaltis no interior do município. Será o primeiro torneio de pênaltis do Núcleo Um que acontece na costa do Tuiué, na comunidade de São Sebastião, no próximo final de semana, mais precisamente, no dia de dezesseis e dezessete de abril. A premiação será de quinze bois e as inscrições já estão abertas. As categorias adulto, masculino e feminino. E a modalidade é individual, dupla ou trio. Premiação, campeão masculino trio, três bois. Vice-campeão masculino trio, um boi. Terceiro colocado, masculino trio, um boi. Campeão veterano cinquenta mais, um boi. Campeão veterano quarenta mais, um boi. Categoria mala, um boi. Campeão masculino e individual, dois bois. A vice-campeão masculino e individual, um boi. Terceiro colocado, masculino e individual, um boi. Campeão feminino, dois bois. E vice-campeão feminino, um boi. As inscrições são gratuitas e a realização é da Prefeitura Municipal de Manacapuru. Eu e o Pelegrino já estamos inscritos. Agora falta o trio Alex, Eduardo e Paulo Guerra, que já estão convidados. Não vai dizer que quem nos ouve nesse momento é o Paulo Galo, lá em Novo Irão, através da Nairão Comunicações, que também retagente este noticioso. De Manacapuru, Zegde, para o Jornal da Manhã. De dez minutos em Manaus, muito bois. Muitos bois serão sorteados. Vou te contar, dá pra lá fazer uma fazenda. Já estou treinando o tênis, a cobrança de pênalti a partir de hoje. O Superior Tribunal Militar mantém a condenação de três militares da aeronáutica acusados de furtar alimentos de um quartel aqui em Manaus. O trio furtou peças de carne, açúcar, refrigerantes, café e pães, dentre outros alimentos. Os itens foram encontrados no veículo de um deles após revista. Segundo a Justiça Militar da União, o auto de prisão em flagrante aconteceu em novembro de dois mil e dezessete. Mas a condenação saiu só na semana que passou. Os militares foram denunciados por tentativa de peculato furto previsto no artigo trezentos e três do Código Penal Militar. No julgamento de primeiro grau ocorrido em maio do ano passado, na auditoria de Manaus, o Conselho Permanente de Justiça condenou o Taifeiro, dono do carro, a dois anos de reclusão. Os demais acusados vão ter um ano de reclusão com direito de apelar em liberdade e ser estabelecido o regime aberto para o cumprimento da pena. E o assunto do momento vem se falando de exército e a compra do Viagra. Shopping, centros, lojas e supermercado de Manaus vão ter que comunicar aos órgãos de segurança caso de violência contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoas com deficiência em seu interior. A determinação está em uma lei sancionada pelo prefeito Davi Almeida. Segundo a lei, a comunicação deve ser feita de forma imediata por meio da ouvidoria ou por meio do escrito após o acontecimento ou conhecimento do fato ocorrido dentro das dependências do local. E está na pauta da sessão do Tribunal Pleno desta terça-feira a escolha dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Amazonas para o mandato temporário, ou seja, tampão que terá início em quatro de julho deste ano e vai até primeiro de janeiro de dois mil e vinte e três. A gestão do mandato tampão vai substituir a atual administração que tem à frente o desembargador Domingos Chalub na presidência e as desembargadoras Carla Reis e Nélia Caminha Jorge na vice-presidência e Corregidoria Geral de Justiça respectivamente. Os magistrados inscritos para o mandato tampão cujo prato de inscrição terminou no último dia quatro são desembargador Flávio Pascarelli, único inscrito para o cargo de presidente, desembargadora Graça Figueiredo, também única inscrita para o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça e para o cargo de Corregidor Geral de Justiça do mandato tampão, o inscrito foi o desembargador Ernesto Anselmo Chicharu. Ao comentar uma reportagem do UOL desta segunda-feira na qual revela que a redução de vinte e cinco por cento na alíquota do imposto sobre produtos industrializados, IPI, não reduziu o preço ao consumidor. Afinal, o senador Omar Aziz do PSD do Amazonas disse que a medida só serviu para ameaçar a zona franca de Banal. Com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e Pesigar, a reportagem verificou que os preços de geladeira, máquinas de lavar, fogão e carros continuaram subindo. A bancada parlamentar do Amazonas acusa Bolsonaro de quebrar o acordo para retirar os produtos fabricados no Amazonas da lista dos que são beneficiados pela redução de IPI. Por outro lado, o governo disse que não cumpriu o acordo por conta da não aprovação no Senado de mudanças no ICMS. Seis horas, treze minutos em Manaus. Os primeiros ônibus elétricos de Manaus podem estar a caminho. Ontem, na unidade gestora de projetos especiais e equipes técnicas do governo do estado e da prefeitura se reuniram para alinhar os detalhes sobre o convênio que viabilizará a implantação desses veículos. A inclusão de Manaus entre as cidades brasileiras com esse tipo de transporte público é uma das ações previstas no protocolo de intenções firmado entre o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida em outubro do ano passado, o meio do qual o estado está repassando ao município quinhentos e oitenta milhões de reais na forma de convênios em várias áreas. E de acordo com o coordenador da UGPE, Engenheiro Civil, Marcelo Scampelo, o ônibus elétrico faz parte do pacote de mobilidade urbana que inclui o já afirmado convênio do passe livre estudantil, a implantação dos terminais de integração T6 e T7 e intervenções viárias, dentre as quais a construção de um viaduto na rótula do produtor. A justiça do Amazonas negou um pedido da Eletrobras para abrir as comportas da hidrelétrica de Balbina em presente Figueiredo após a prefeitura do município alegar que a atividade poderia causar danos às famílias que moram próximas ao local e ao meio ambiente. A decisão tem caráter liminar. E segundo a Eletrobras, as chuvas intensas que estão caindo na região impactaram o nível do reservatório. Por isso, no dia quatorze de março, a empresa chegou a abrir noventa centímetros das comportas para dar vazão ao excedente de água acumulada. Mas a permanência de chuvas excepcionais na bacia do rio Watumã fez com que a Eletrobras programasse para o dia sete deste mês uma maior abertura das comportas. O nível da água no reservatório está em cinquenta metros e setenta e quatro centímetros. O Núcleo de Defesa do Consumidor no DECON, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a DPM, instaurou um procedimento para apuração de dano coletivo contra as empresas Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas e TAM Linhas Aéreas. O Opadac foi instaurado no dia sete de abril, motivado pelo expressivo aumento de valor nos preços das passagens aéreas após o anúncio de realização do Festival Folclórico de Parintins em junho deste ano. A apuração pode resultar em ação civil pública. O procedimento considera que a liberdade tarifária não é valor absoluto, podendo a conduta das companhias aéreas se enquadrar em prática abusiva nos termos do artigo trinta e nove, item dez do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a portaria de instauração do PADAC, a Defensoria requisitou informações das companhias aéreas para justificarem o aparente sobrepreço das passagens, oportunizando contraditório e ampla defesa. A DPE colherá informações junto aos jornais e portais eletrônicos de notícias, bem como procederá a coleta de preços em meses anteriores e posteriores a cada data do festival folclórico de Parintins, para fins de instrução do procedimento. O procedimento leva em consideração que a Defensoria Pública tomou ciência, através de diversos portais de notícias, acerca do aumento significativo de preços de passagens aéreas com destino aparente. A conduta das companhias aéreas lesa, em princípio, interesses e direitos difusos, coletivos, em sentido estrito e ou individuais homogêneos de estrecho da portaria do PADAC. O defensor público Cristiano Pinheiro, coordenador do NUDECOM, explicou que a Defensoria instaurou o PADAC, considerando a possibilidade da existência de prática abusiva. Requisitamos informações e estamos aguardando o retorno das companhias aéreas, sabendo que embora vigore no Brasil o princípio da liberdade tarifária, essa regra não é absoluta, podendo incidir nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, em se configurando uma prática abusiva, a Defensoria Pública ajuizará uma ação civil pública, pedindo a redução dos preços das passagens aéreas, afirmou ele. Segundo se apurou, para quem pretende ir à ilha Tupinambarana no dia vinte e quatro de junho, por exemplo, e voltar no dia vinte e sete, O preço dos bilhetes alcançaram entre três mil e quinhentos e cinco mil reais, sendo mil novecentos e sessenta de ida e dois mil oitocentos e cinquenta na volta. No mesmo mês, as passagens para quem viajar a Parintins no dia dez e voltar a banal no dia treze, custam seis cem reais, sendo duzentos e oitenta e cinco de ida e duzentos e setenta de volta. A Defesa Civil do Estado segue no monitoramento diário do nível dos rios por meio do Centro de Monitoramento e Alerta, ou CEMOA. E de acordo com informações, até a última quinta-feira, quinze localidades em situação de atenção, trinta e uma em situação de alerta e seis estão sob decreto de situação de emergência. A cota máxima prevista para o Rio Negro em dois mil e vinte e dois, segundo o Serviço Geológico do Brasil, CPM de vinte e nove metros e quarenta centímetros. Nível menor que o registrado em dois mil e vinte e um, ano da maior enchente no Amazonas, quando a cota atingiu trinta metros e dois centímetros. Os seis municípios que decretaram situação de emergência são Guajarã e Pichu, na Invera e Itamaraty e Irunepé, na Calha do Juruá e Boca do Acre, na Calha do Purus. O monitoramento aponta ainda que dez municípios estão dentro da situação de normalidade. Seis horas e dezenove minutos em Manaus. A seguir, motociclista morre em choque com ônibus na André Araújo. Pedreiro é morto dentro de bar no Irantuba. Homem é morto a tiros na Avenida do Turismo na Ação, outra pessoa ficou ferida. Homem suspeito de roubar bicicleta espancado e morto a tiros no Novo Aleixo. Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. Difusora FM, Dicas de Saúde. É hora de falar da saúde com a Biomedicinal. Se você deseja ter a saúde em dia, precisa criar e manter limposados, incluir alimentação saudável, ser revigilante aos sinais que o organismo emite, arejar a mente e ter um estado emocional positivo. A boa notícia é que nem tudo se resume a restrições ou dieta. Procure seu médico e siga suas recomendações. Eu sou doutora Tamir Cidade, médica da Biomedicinal. Nos siga nas redes sociais, arroba Biomedicinal, nove nove quatro dois cinco meia quatro cinco cinco. Notícias do Amazonas, social. O governo do estado estendeu até a segunda-feira, dezoito de abril, a entrega dos cartões do auxílio estadual permanente aos novos contemplados em Manaus. As entregas acontecem no Centro de Convivência da Família Teonísia Lobo, no bairro Mutirão e no Centro de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida. Os atendimentos são das oito às dezesseis horas, nos dias úteis da semana. Social. Já está disponível um novo edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, para apoiar projetos sociais de organizações da sociedade civil. O governo do estado está destinando vinte milhões de reais a projetos para atender pessoas com deficiência, mulheres, idosos e crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Consulte o edital no site, WWW ponto Amazonas ponto AM ponto GOV ponto BR. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. Cartão na mão, povo contente. Cartão na mão, povo contente. Meu mano, minha mano, a minha gente. O auxílio estadual é permanente. Ele bota a família pra frente. Faz a nossa vida melhorar. Anda logo, se atende, que esse auxílio é diferente. Cartão na mão, povo contente. Cartão na mão, povo contente. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. É um, é dez, é mil, é o melhor prato cheio do Brasil. O governo do Amazonas fez o restaurante Prato Cheio para você se alimentar bem. Por apenas um real, você e sua família podem comer à vontade. Já são cerca de sete mil refeições servidas todos os dias em dezesseis restaurantes. E vem aí novas unidades na capital e interior. Bom apetite. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. Na hora da dor e da saudade, há cento e dez anos, a funerária Almir Neves é solidária a você. Funerária Almir Neves. Agora com estacionamento. Fone três dois três quatro dois quatro nove quatro. Aceitamos todos os convênios. Funerária Almir Neves. Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas e vinte e três minutos em Manaus. Polícia. Polícia. Um policial militar foi baleado ontem à noite por um marginal. Eles foram fazer uma abordagem, estavam numa motocicleta e o garopeiro atirou e acertou a mão do policial. E ele recebeu um tiro no peito, o bandido. Foi isso, Peregrini? Foi isso, foi isso, Paulo Guerra. Na avenida Danilo Matos, Areosa, isso aconteceu, Paulo Guerra, à noite de ontem, lá no bairro Colônia Oliveira Machado. Uma policial, uma policial levou um tiro na mão, Paulo Guerra. Eles desceram da viatura, né, os policiais. E quando a policial se aproximava da motocicleta pra fazer a abordagem, o da garupa atirou, né, atirou atingindo a mão da policial. Os colegas de farda reagiram, né, e atiraram também o um dos suspeitos acabou sendo baleado e o outro conseguiu fugir. Isso à noite de ontem. Os dois foram levados ao pronto-socorro João Lúcio. A policial teve que, teve o tiro na mão, logo foi, logo depois foi liberada. Já o bandido que atirou na polícia está em estado grave, Paulo Guerra, e pode partir dessa para pior a qualquer momento. O que mais aconteceu, Alberto? Muito bem, Paulo Guerra, além desse que levou um balaço no meio do peito, está agonizando, está respirando com dificuldade, Paulo. Ele está assim, ó. Não vai, não vai, internado no pronto-socorro João Lúcio. E é possível que ainda no dia de hoje ele deva partir dessa para pior. Pronto, pronto, socorro Platão Araújo. Movimentação considerada agitada durante a tarde, ali a boca da noite, onde três pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito. Uma pessoa foi ferida a golpes de faca e o homem deu entrada vítima de agressão física. Ele havia levado pauladas pelo corpo de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia militar nas ruas da cidade. Muitas ocorrências atendidas pela PM. Toda a equipe do Coronel Vinícius, comandante-geral da Polícia Militar, nas ruas da cidade. Teve também ocorrências do Batalhão Ambiental. A polícia militar, os policiais do Batalhão Ambiental, conseguiram aí aprender, Paulo Guerra e ouvintes, no Jornal da Manhã, lá no município de Iranduba. Uma grande quantidade de madeira aí, legal, que estava sendo transportada. Graças ao grande trabalho aí do Coronel Navarro, comandante-geral da Polícia Militar. Essa ocorrência deu-se no final da manhã de ontem, por meio de patrulhamento ambiental, lá na estrada M070, lá na área do município de Iranduba, ali na área do centro. Foi encontrado um depósito de madeira, madeira armazenada ilegalmente. Foi através de denúncias, tinha muito tipo de pau lá, pau de escora, madeira de qualidade também, que foram apreendidas aí pelo Batalhão Ambiental. Batalhão Ambiental, que é muito bem comandado pelo Coronel Navarro. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar, mais uma vez agindo, acabou por tirar bandidos de circulação, a noite passada. Comandante de policiamento lá da área da 28ª SICOM, apreenderam bandidos aí com drogas. Uma espingarda calibre 16, munições intactas. Tudo isso lá na rua Ituí, no Turaco Equário. A melhor SICOM da Zona Leste da cidade, a que mais atua disparadamente, é a 28ª SICOM. Muito trabalho, muitas ocorrências. Enquanto outras SICOMs aqui mesmo, da Zona Leste da cidade, são paradas. De qualquer modo, a 28ª SICOM se destaca pelo grande trabalho realizado na Zona Leste da cidade. Dá de goleada, dá em capote em algumas SICOMs aí de toda a cidade. A 28ª, a 14ª SICOM, a 9ª SICOM, a 30ª SICOM aí. Mas tem grande destaque na área da Zona Leste da cidade. Essas SICOMs aí são de destaque trabalhando e trabalhando muito. Mas é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, conforme a Rádio Difusora informara ontem, absoluta, a primeira mão, que um acidente de trânsito aconteceu na Avenida André Araújo, bem em frente a Suzana, bem na frente da parada de ônibus ali, daquela secretaria. Paulo Guerra Rio Vinte do Jornal da Manhã, uma colisão entre uma moto e um ônibus, acabou por vitimar e vitimar na hora o Celso dos Santos, de 31 anos de idade. Ele morreu na hora, vítima desse acidente, vítima dessa colisão ocorrida na André Araújo. Era começo, era começo não, era no meio da manhã de ontem. Tiros e morte no município de Iranduba. Foi em um bar onde o Denilson de Jesus, de 27 anos de idade, foi assassinado lá no bairro Morada do Sol. A vítima levou vários tiros pelo corpo. A delegacia especializada em homicídios e sequestros, bem como o Instituto Médico Legal, estiveram presentes no local e fizeram a remoção do corpo. E também os primeiros procedimentos de perícia foram realizados lá mesmo, no local do crime. Mataram o Diego Costa! Mataram o Diego Costa! Diego Costa foi barbaramente assassinado a noite passada no bairro Novo Aleixo. Ele é ladrão de bicicleta! Junto, junto com o comparsa, ele foi roubar uma bicicleta. Daí, houve reação por parte de moradores e populares que pegaram a vítima e deram-lhe uma pisa. Ele apanhou amorros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes e ainda levou um balaço no meio do peito. E não resistiu aos ferimentos. Quem morreu? O comparsa tá no bico do urubu! O comparsa tá vai e não vai! Ele deve partir dessa para pior ainda no dia de hoje. Tiros, tiros no bairro Tarumã! E a vítima foi Neuremberg Lopes, de trinta e três anos de idade. Ele foi atingido no bairro, na Avenida do Turismo, mais precisamente no bairro do Tarumã. A polícia já está investigando o caso. Uma outra pessoa também saiu ferida nesse evento. Foram muitos tiros. A vítima levou um, dois, três, quatro balaços pelo corpo. E não resistiu aos ferimentos. E morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, quarenta e três. exames de corpo de deficiência e três exames de corpo de deficiência. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada. Onde o pássaro da morte. Mais uma vez, sobrevoou a cidade. Te mandando um abraço, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A dona da banca de café, onde eu frequento todas as manhãs. Ela está preparando tapioca, cuscuz, banana frita, macaxeira cozida, cará e também o pão com queijo e tucumã. Ela fica te assistindo, meu pão quase queima, que ela fica prestando atenção na blusa que está aberta do Paulo Guerra. Quase o meu pão queima, porque ela não para de olhar pro Paulo Guerra com a camisa aberta. Ela é ouvinte do Jornal da Manhã e fã do nosso chefe. Agora é contigo, cobiçadíssimo, Paulo Guerra. Seis horas e trinta e dois minutos em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Vinte e quatro horas Difusora FM Rei do churrasco Rei do churrasco O melhor banquete da cidade Na hora do seu almoço ou jantar Aquela carne de sol suculenta Aquela picanha na espada Ai, e na semana santa tem lançamento no rei Virar o puder fumado em crosta de farinha do arimir Purê de macaxeira e acessórios Venha conhecer Rei do churrasco Mais de trinta anos com você Em dois endereços Avenida Castelo Branco com Ramos Ferreira E Avenida Noel Nútil Cidade Nova Pedidos pelo Instagram Arroba Rei do churrasco oficial Rei do churrasco O melhor banquete da cidade Notícias do Amazonas O governo do estado estendeu até a segunda-feira Dezoito de abril A entrega dos cartões do auxílio estadual permanente Aos novos contemplados em Manaus As entregas acontecem no centro de convivência da família Teonísia Lobo No bairro Mutirão E no centro de convivência do idoso No bairro Aparecida Os atendimentos são das oito às dezesseis horas Nos dias úteis da semana Social Já está disponível um novo edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza FPS Para apoiar projetos sociais de organizações da sociedade civil O governo do estado está destinando vinte milhões de reais a projetos para atender pessoas com deficiência Mulheres, idosos e crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social Consulte o edital no site www.amazonas.am.gov.br Governo do Amazon O trabalho fala pela gente Cartão na mão Pobre o contente Cartão na mão Pobre o contente Meu mano, minha mano, a minha gente O auxílio estadual é permanente Ele bota a família pra frente Faz a nossa vida melhorar Anda logo, se atende Que esse auxílio é diferente Cartão na mão Pobre o contente Cartão na mão Pobre o contente Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente É um É dez É mil É o melhor prato cheio do Brasil O governo do Amazonas fez o restaurante prato cheio para você se alimentar bem Por apenas um real, você e sua família podem comer à vontade Já são cerca de sete mil refeições servidas todos os dias em dezesseis restaurantes e vem aí novas unidades na capital e interior Bom apetite! Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente Difusora 24h.com Difusora As principais notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo, você confere no portal Difusora 24h.com Difusora Se você não ouviu em seu programa preferido, acesse o portal Difusora 24h.com e continue conectado Não esqueça, Difusora 24h.com, o portal de notícias da Difusora Quer comprar barato? Bora na APA Quer facilidades? Bora na APA Fogão quatro bocas com acendimento automático em doze de oitenta e um e cinquenta e oito Estofado com chá em doze de cento e oito e vinte e cinco Armário ponte para cama de solteiro em doze de oitenta e setenta e cinco Roupeiro Cabelinha só seiscentos e sessenta e nove reais Comprando a vista com Pix, você ganha um belo desconto A APA Móveis, aqui você economiza mesmo Em busca da informação Encontrou Jornal da Manhã Rádio Difusora Três horas e trinta e seis minutos em Manaus Esportes Por noventos até a noite desta segunda-feira, cerca de trinta e cinco mil ingressos para o jogo entre Flamengo e Talleres Nesta terça-feira, às vinte e uma e trinta no Maracanã Pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores A expectativa no clube é de que o público alcance ao menos quarenta mil E a bola rolou nesta segunda-feira No Campeonato Brasileiro, Juventude dois, Bragantino também dois Na Série C, Brasil de Pelotas e Manaus empataram em um a um E os jogos de hoje? Pela Liga dos Campeões, às sete horas tem a Jax e Benfica Pela Copa Libertadores, às vinte e uma e trinta, o Barcelona de Guayaquil do Equador enfrenta o América Mineiro Na Copa do Brasil tem Ceará e Tunaluso do Pará, na Arena Castelão e Guarani e Vila Nova, a de Goiás no estádio Branco de Ouro da Princesa Ambas as partidas começam às vinte e uma e trinta, a hora de Brasília Pela Copa Sul-Americana, às de nove e quinze tem Oriente Petroleiro da Bolívia e Royal Paris O General Cavaleiro do Paraguai enfrenta o Sol de América, também do Paraguai E o Metropolitanos da Venezuela enfrenta o Estudiantes de Mérida, também da Venezuela Seis horas e trinta e oito minutos em Manaus A seguir Comissão de Assuntos Econômicos pode votar exigência de CPF para apostas em loterias Dólar cai pela segunda vez, seguida e volta a ficar abaixo de quatro e setenta Polícia Francesa chega à Ucrânia para investigar crimes de guerra Rússia prepara batalha que pode encerrar guerra encurralando defensores em Mariupol Após o intervalo comercial, essas e outras notícias no Jornal da Manhã Vinte e quatro horas Difusora Difusora FM Mais de cem combinações Copão de pão de queijo São mais de trezentas lojas Um sabor irresistível como você nunca viu Por isso não se engane, escolha o original Rei do mate é gostoso, Rei do mate é natural Chegou o Rei do Mate no shopping Ponta Negra, piso dois L2 Rei do mate Por isso não se engane, escolha o original Rei do mate é gostoso, Rei do mate é natural Notícias do Amazonas Social O governo do estado estendeu até a segunda-feira, dezoito de abril, a entrega dos cartões do auxílio estadual permanente aos novos contemplados em Manaus As entregas acontecem no centro de convivência da família Teonísia Lobo, no bairro Mutirão e no centro de convivência do idoso, no bairro Aparecida Os atendimentos são das oito às dezesseis horas, nos dias úteis da semana Social Já está disponível um novo edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, para apoiar projetos sociais de organizações da sociedade civil O governo do estado está destinando vinte milhões de reais a projetos para atender pessoas com deficiência, mulheres, idosos e crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social Consulte o edital no site www.amazonas.am.gov.br Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente Cartão na mão, povo contente Cartão na mão, povo contente Meu mano, minha mano, minha gente O auxílio estadual é permanente Ele bota a família pra frente Faz a nossa vida melhorar Anda logo, se atende, que esse auxílio é diferente Cartão na mão, povo contente Cartão na mão, povo contente Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente É um, é dez, é mil É o melhor prato cheio do Brasil O governo do Amazonas fez o restaurante Prato Cheio para você se alimentar bem Por apenas um real, você e sua família podem comer à vontade Já são cerca de sete mil refeições servidas todos os dias em dezesseis restaurantes E vem aí novas unidades na capital e interior Bom apetite Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente Se você tem uma equipe que precisa de comunicação ágil, moderna e eficiente A Tecnorádio é a maior empresa do norte em comunicação via rádio O rádio digital é inovação Você manda mensagens, usa como modem, GPS, faz comunicação simultânea, tudo em um clique Garantimos sua comunicação com segurança em toda a cidade de Manaus e região metropolitana Fone três, dois, três, um, dezoito, dezenove Ou acesse o nosso site Tecnorádio AM ponto com ponto BR Tecnorádio, há vinte e cinco anos Apertou, falou, resolveu A comunicação transparente Transparente e verdadeira Jornal da Manhã Jornal da Manhã Dois horas e quarenta e dois minutos em Manaus Últimas notícias Após momentos de tensão, na semana passada, o dólar caiu pela segunda vez consecutiva E voltou a ficar abaixo de quatro e setenta Influenciada pelo nervosismo no mercado internacional A bolsa de valores caiu mais de um por cento e terminou no menor nível em três semanas O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a quatro reais e sessenta e nove Com recuo de zero vírgula zero e dezoito centavos ou menos zero vírgula trinta e cinco por cento O mercado de ações teve um dia mais tenso O índice Bovespa da B três fechou a segunda-feira os cento e dezesseis mil novecentos e cinquenta e três pontos Com queda de um vírgula dezesseis por cento Termina às vinte e três horas e cinquenta e nove da próxima sexta-feira O prazo para que estudantes que pretendem fazer o exame nacional do ensino médio O dois mil e vinte e dois ENEM Peçam a isenção da taxa de inscrição O requerimento deve ser feito na página do participante Cinco dias após o presidente Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro anunciar o fim da bandeira de escassez hidrica na conta de luz e a entrada em vigor da bandeira verde A partir de dezesseis de abril o operador nacional do sistema elétrico informou que ela deve vir para ficar Novas mudanças não são esperadas até o fim do ano Isso significa que provavelmente as tarifas não voltarão a sofrer acréscimos em dois mil e vinte e dois A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado se reúne nesta terça-feira às nove horas para analisar uma pauta com seis projetos e um requerimento Entre os projetos está o PL que exige a identificação do cadastro de pessoa física CPF de quem aposta em loterias da Caixa Econômica Federal O autor da proposta é o senador Roberto Rocha do PSDB do Maranhão Ele afirma que a medida pode evitar que as loterias sejam usadas como meio para lavagem de dinheiro Os partidos políticos devem enviar a justiça eleitoral até dezoito de abril a lista atualizada de filiados O prazo é mais uma formalidade que deve ser cumprida pelas legendas que vão participar das eleições de outubro De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a atualização deve ser feita pelo sistema de filiação partidária no qual o partido inclui o nome do filiado, a data de filiação e o número do título de eleitora O Ministério Público Federal apresentou à Justiça Federal um novo pedido para obrigar a União a retomar ações de proteção e operações policiais contra o garimpe legal na terra indígena Iano Mame A informação foi revelada ontem após a divulgação da denúncia da Utukara Associação Iano Mame De que garimpeiros exigem sexo com meninas e mulheres indígenas como moeda de troca por comida na reserva E cerca de seis mil indígenas participaram do ato Ouro de Sangue, marcha contra o garimpo que mata e desmata em Brasília durante a tarde de ontem O grupo está acampado na capital federal desde a última segunda-feira Eles dependem a demarcação de territórios e protestam contra a chamada agenda anti-indígena Composta pelo julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal e por projetos de lei Que liberam a exploração de terras, o licenciamento ambiental e o uso de agrotóxicos As forças armandas aprovaram a compra de mais de trinta e cinco mil unidades de Viagra para o tratamento de hipertensão pulmonar arterial O processo licitatório está no portal da transparência do governo federal e ganhou repercussão nesta segunda-feira Depois que o deputado federal Elias Vaz do PSB pediu explicações ao Ministério da Defesa sobre a aquisição dos comprimidos usados em casos de disfunção erétil O Brasil concedeu setenta e quatro vistos e vinte e sete autorizações de residência humanitária a ucranianos entre os dias três e trinta e um de março deste ano As informações divulgadas nesta segunda-feira em Brasília constam do boletim imigração ucraniana A Ucrânia disse nesta segunda-feira que dezenas de milhares de pessoas provavelmente foram mortas no ataque da Rússia à cidade de Mariupol no sudeste do país Enquanto On Boat Suoman de direitos do país acusou as forças russas na região de tortura e execuções A agência Reuters confirmou a destruição generalizada em Mariupol mas não pôde verificar os supostos crimes ou a estimativa de mortos na cidade estratégica que fica entre a Crimea anexada à Rússia e as áreas do leste da Ucrânia mantidas por separatistas apoiados pela Rússia A polícia militar francesa chegou a Lviv no oeste da Ucrânia para ajudar as autoridades nas investigações de crimes de guerra cometidos em Kiev Anunciou o embaixador francês do país É a primeira unidade estrangeira a fornecer essa ajuda disse Etienne de Ponces em mensagem no Twitter O Reino Unido está tentando verificar as informações de que a Rússia teria usado armamento químico na cidade portuária de Mariupol Nos sudenses a Ucrânia segundo a ministra das relações exteriores britânica Liss Tross O batalhão Azov um grupo neonazista que combateu os russos em 2014 em Mariupol e também está enfrentando as forças russas agora também afirmou que os inimigos usaram substância venenosa nas tropas e civis ucranianos em Mariupol O grupo afirmou que as pessoas apresentavam problemas respiratórios e neurológicos A guerra da Ucrânia provocou uma grande mobilização internacional como poucas vezes se viu na última década Desde que a Rússia invadiu o país vizinho no dia 24 de fevereiro, os ucranianos receberam apoio militar, ajuda humanitária e manifestações de aliança de várias partes do mundo onde outras guerras estão em andamento Uma guerra que dura mais de um ano já deixou milhares de mortos na Etiópia, no leste da África O Iêmen vive hoje um dos períodos mais violentos desde 2014, quando iniciou a guerra civil no país que coloca em embate direto duas potências do Médio Oriente De um lado as forças do governo de Abdi Rabu Mansour Hadi, apoiadas por uma coalizão sunita liderada pela Arábia Saudita O outro a milícia rebelde de Shiitas, apoiada pelo Irã, que controla a capital Sana'á e partes do oeste do país A Organização das Nações Unidas classifica o Iêmen como a pior situação humanitária do mundo Até o momento a guerra já causou duzentas e trinta e três mil mortes, incluindo cento e trinta e uma mil por causa de indiretas, como falta de alimentos, serviços de saúde e infraestrutura Mais de dez mil crianças morreram como consequência direta dos combates A Rússia fechou o cerco aos últimos defensores da cidade portuária de Mariupol e está reforçando posições em torno do leste do país Movimentos que visam preparar a batalha que poderá levar a guerra na Ucrânia a uma conclusão favorável ou não ao Kremlin Situando na costa sudeste do país, Mariupol é a peça que falta para o estabelecimento de um controle terrestre russo de uma faixa que liga o Dombás, o leste russófono, a Crimeia, península histórica da Rússia, que foi anexada à Ucrânia em dois mil e quatorze A eventual queda de Mariupol completaria o cenário ao sul para a batalha do Dombás, já anunciada por Moscou como o seu objetivo nesta fase da guerra O Ministério da Defesa da Rússia disse que ao menos cinquenta militares ucranianos foram mortos em uma tentativa frustrada de escapar de Mariupol De acordo com o Ministério Russo, um grupo de militares ucranianos com até cem pessoas em veículos blindados tentou deixar a cidade em direção ao norte Seis horas e quarenta e nove minutos em Manaus Os principais fornais do país estampam hoje em matérias de capa O Globo, Rio de Janeiro Ucrânia teve queda de Mariupol e espera ofensiva russa, depósitos de gás podem ter influenciado a estratégia A Folha de São Paulo Falta de policiamento é o principal problema de segurança em SPRJ, indica a data Folha O Estado de São Paulo A oposição cobra apuração de empreiteira de fachada e procuradoria, mira estatal Canal Central, capitão da República Correio Brasiliense Coronel autuado por estupro será obrigado a usar tornozeleira eletrônica Valor econômico Presidente do Banco Central fala em surpresa com inflação de massa e analista já vem em Selic em até quatorze por cento Estado de Minas Forças Armadas aprovam compra de trinta e cinco mil comprimidos de Viagra Jornal do Comércio no Recife Depois de nove anos Recife volta a ter alto risco de infestação do mosquito da dengue, chikungunha e zika Fortaleza Diário do Nordeste Vacinação infantil contra influência e sarampo é antecipada e começa hoje em Fortaleza Porto Alegre zero hora Bom, emergências pediátricas superlotadas, prefeitura e Porto Alegre pedem que crianças com quadros leves sejam levadas a postos de saúde Os jornais de Manaus chegam às bancas hoje com estas manchetes O Diário do Amazonas A M tem seis municípios em emergência por cheia Em tempo Avança projeto da prefeitura para parque municipal Centenário Jornal do Comércio Está mais caro construir no Amazonas Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje Termina aqui o Jornal da Manhã Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zeguideg, J. Rai e Alberto Peregrini A sonoplastia foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral Apresentação Alex Ferreira, Eduardo Silva e Paulo Guerra Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos Vem chegando mais um super campeão de audiência É Fred Lobão que vai apresentar o programa Valdir Correia Bom dia Hora certa Seis horas e cinquenta e dois minutos em Manaus Nota de falecimento Familiares do senhor Itamar Amazonas Integrante da tropa de mil novecentos e setenta e sete Da companhia de guarda do QG do CMA Comunicam seu falecimento ocorrido ontem Seu corpo está sendo velado na funerária Santa Rita Situada próximo à igreja de São Bento Na Cidade Nova De onde sairá o féretro às quinze horas de hoje Noticiamos com profundo pesar O falecimento do senhor Itamar Amazonas Noventa e seis vírgula nove Difusora FM Difusora FM É um É um É dez É mil É o melhor prato cheio do Brasil O governo do Amazonas fez o restaurante Prato Cheio para você se alimentar bem Por apenas um real, você e sua família podem comer à vontade Já são cerca de sete mil refeições servidas todos os dias em dezesseis restaurantes E vem aí novas unidades na capital e interior Bom apetite Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente Atualize-se e acompanhe a evolução do seu ambiente de trabalho com os cursos da FIAAM Formação de instrutores e...